Não Na bucetada ela é pau, é pau, é pau O Felipe tá na moda e as novinhas gostam Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Ela quer fuder Felipe é o cara ideal Na bucetada ela é pau, é pau, é pau, é pau O Felipe tá na moda e as novinhas gostam Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetada ela é pau A CIDADE NO BRASIL